O vídeo aqui é sobre esse medo que você tem e as desculpas que você conta que estão te impedindo de prosperar, de enriquecer. Quais são os medos que você tem? Quais são essas desculpas que você fica contando para você que estão te impedindo de prosperar financeiramente? Contextualizando, eu fiz esse post aqui no meu Instagram, mostrando qual é a possibilidade de crescimento de um negócio simples que começa na rua. 50% das pessoas agradecendo e dizendo que realmente era possível e 50% falando, não, isso não é possível, isso é uma viagem, é uma ilusão. Segura para você poder ler e entender a mecânica disso. Na sequência aqui, o que você pode ver? Posts de comentários de pessoas que têm carrinho de churros e carrinho de churros é só uma metáfora, poderia ser qualquer tipo de negócio. Como você está vendo aqui, a Paula dizendo que realmente os números batem, realmente é por ali. Como você pode ver, por exemplo, aqui, a Regi Santos falando que na cidade dela o cara que vende churros puxa o carrinho com uma Hilux. E aqui o Bruno e eu refletindo sobre as pessoas que vão putas da vida, que vão lá e gastam um tempão com faculdade de administração, por exemplo, e ganham menos que o cara de churros. Vocês estão contando histórias para vocês o tempo todo, o tempo todo vocês estão contando histórias para vocês, o tempo todo vocês estão contando, contando, contando todas as desculpas possíveis para justificar o porquê que você não faz alguma coisa que você deveria fazer. Esse encontro nosso aqui é sobre isso. Fiz um post ontem, e sempre que eu posto aquele post é um mix de... As pessoas, elas ficam encantadas quando eu dou uma receita de como poder avançar para prosperar, enriquecer de fato, e aí gera uma revolta nas outras pessoas. E aí é muito simples, é só você ir no post que eu fiz ali sobre como chegar em 10 anos a 100 mil reais por mês com churros e você vai ver o comentário das pessoas lá. Muitas pessoas falando, caramba, que ideia genial, pensando em escala e tudo mais. E você vai ver as pessoas comprando as desculpas, arrumando cada vez mais desculpas. Eu quero fazer esse vídeo para vocês aqui, para a gente poder falar sobre isso. Olha só. O tempo todo tem dois medos que vão sempre estar regindo a sua vida. Sua vida vai ser sempre regida por dois grandes medos. Então presta atenção, quais são esses medos? O medo de não ser amado e o medo de não ser bom o suficiente. Esses são os medos principais que regem a sua vida. Não estou falando de medos extremamente primitivos do ponto de vista de medo de morrer ou medos extremamente primitivos. Estou falando de medos que estão num nível psicológico que te impede, por exemplo, de construir grandes projetos. Então existe ali aquele medo de não ser amado, o medo de rejeição e tudo. E existe o medo de não ser bom o suficiente, que é o medo de não dar conta. Então quando eu posto lá, por exemplo, que você com um carrinho de churros, você pode fazer R$4.000 líquido por mês. E aí um monte de gente que nunca vendeu nada na rua e eu já vendi suquinho na rua. Quando eu era adolescentezinho eu vendia suquinho, eu fazia suquinho. Sabe aquele suquinho que você faz? Pois é, eu tive um negócio desse quando eu era adolescentezinho. Então eu sei quanto custa as coisas e tudo. Tive carrinho de churros? Mas é só você ir lá nos comentários e ver quem tem carrinho de churros ou quem já teve carrinho de churros falando que a conta é realmente aquela. Só que qual é a grande questão? Essas pessoas, quando alguém vem com uma solução assim, quando alguém mostra exatamente, explicitamente, escancarado como fazer alguma coisa, essas pessoas ficam putas da vida. As pessoas ficam putas da vida. E a gente fala desses dois medos que eu abri agora há pouco aqui, já já. Elas ficam putas da vida por quê? Porque essas pessoas muitas vezes escolheram um caminho de vida, escolheram se formar em alguma coisa, escolheram passar talvez dois, três, quatro, cinco, seis anos numa faculdade talvez, muitas vezes pagando faculdade particular. E não estou dizendo que faculdade é uma coisa ruim, faculdade é uma coisa muito importante para muitas profissões. Faculdade não é uma coisa que vai te ajudar massivamente para você poder empreender, mas é uma coisa muito importante para várias profissões. E essas pessoas vão lá e essas pessoas, elas investem quatro, cinco anos da vida delas, pagam uma faculdade e hoje estão trabalhando aí em alguma empresa, ganhando três mil reais por mês, dois mil e quinhentos reais, quatro mil reais por mês. Enquanto a tia do churros lá está tirando quatro pau por mês líquido. Enquanto o tio do churros está tirando quatro mil, três mil, cinco mil reais por mês líquido. Essas pessoas ficam revoltadas, elas não falam que estão revoltadas, mas internamente elas ficam revoltadas porque elas se questionam. Por que eu escolhi aquele caminho? Como é que pode alguém que de um nível inferior, um vendedor de rua, fazer mais dinheiro do que eu? Isso gera uma revolta, essas pessoas não falam isso. Mas elas estão chateadas com elas, pelas decisões que elas tomaram lá atrás, pelo caminho que elas tomaram. Aí vem a reboque uma outra coisa. Eu começo a mostrar lá um plano de negócio que se você seguir aquilo ali, é óbvio que vai ter percalços, é óbvio que vai ter desafios, é óbvio que vai ter dificuldades. Aquilo é um post de Instagram, não é um business plan de 72 páginas. Aí o que acontece ali? As pessoas veem ali a possibilidade de uma pessoa em 10 anos fazer 100 mil reais por mês, o que é completamente possível, completamente possível. E elas começam a se questionar, na escolha que eu fiz de carreira, onde eu estou aqui, qual é a possibilidade que eu tenho de chegar a 40, 50, 60 mil reais? É zero, é nula e essas pessoas ficam mais revoltadas ainda. Você está percebendo isso? Está percebendo como as pessoas funcionam? Você entende? O quanto as pessoas vão começar alguma coisa, elas já começam a ver todos os problemas e percalços. Mas não, porque vai acontecer tal coisa se você começar, se você começar você vai poder ser roubado. Você vai começar e as pessoas que vão me deixar o russo para você vão te roubar. Então fica aí sem fazer nada e aí ninguém nunca vai nem ter a possibilidade de roubar você. Fica aí. Onde você está sem fazer nada, nada vai acontecer. Você nunca vai quebrar, porque você nunca vai abrir. Nunca ninguém vai te roubar, porque você nunca vai ter nada para que as pessoas possam talvez roubar você. Wendel, você já foi roubado na sua jornada? Claro que fui, claro que fui. Uma vez, duas, três, mais do que duas, três vezes. Mas aí cada vez que isso acontece a gente revê o processo, vê onde houve falha no processo, porque tem falhas humanas e tem falhas processuais e a gente ajusta o processo. E isso foi reduzindo, reduzindo, reduzindo. Você entende? Só que vocês talvez ficam comprando todas as desculpas, todas as coisinhas que aparecem para vocês aí. E aí vocês se tornam mestres em achar problemas, mestres em comprar as desculpas que vocês geram para vocês. Mestres nessa bosta toda. E o que acontece? Que vocês não avançam, não prosperam, porque vocês estão ali. Antes de começar, vocês estão querendo controlar todas as intempéries que podem acontecer ao longo da jornada. E não tem como saber quais são todas as intempéries que podem acontecer ao longo da jornada. Caralho, por isso que você tem que avançar. E eu fico puto com isso, porque fica um monte de expert lá que nunca fez nada na vida em relação a nenhuma área, em relação a gerar riqueza, de fato, colocando medo nas pessoas que podem entrar nessa jornada. Porra! Não dá para saber como vai ser. Quando eu comecei lá atrás, eu não sabia que eu ia ser roubado em algum momento da minha vida. Eu não sabia. Mas imagina se eu estivesse lá atrás, ah, mas aí que podem me roubar. Porra! Se te roubarem, você vai lá e cria um processo para poder evitar isso. Você contrata pessoas melhores. Aí o pessoal fala, ah, mas se você abrir carrinho de churros, não sei o que, você vai ser processado. Você vai ter processo trabalhista. Eu tenho empresa há uma década, nunca tomei um processo trabalhista. Processo trabalhista toma quem é líder ruim. Líderes ruins têm processo trabalhista. Isso está comprovado já. Comprovado. Só que qual é a grande questão? Muitas das pessoas não estão querendo resolver. Muitas das pessoas estão querendo só achar as desculpas para justificar porque essas pessoas não fazem porra nenhuma na vida delas. Aí muitas pessoas falam, ah, mas você é teórico. Vai lá e você faz, então. Meu negócio não é churros, meu negócio é educação. Mas diferente talvez de você, eu sei qual é a ciência de escalar. Eu sei qual é a ciência de distribuição. Hoje eu dou certo como educação. Eu sou um educador. Eu tenho uma escola online. A mecânica é essa. Qual é o seu negócio? Então para de contar essas historinhas, essas desculpas para vocês. Vamos voltar nos dois medos ali. Dois medos cruciais que travam as pessoas. O primeiro medo é o medo de desagradar as pessoas. E esse medo de desagradar as pessoas faz com que você não vá contra, por exemplo, uma opinião do teu pai ou da tua mãe. Você não vai seguir tua paixão. Você fica lá porque você tem medo de desagradar as pessoas. Ou seja, medo de não ser amado. Minha mãe queria que eu fizesse concurso público. Minha mãe queria que eu fosse funcionário do Banco do Brasil. Igual todo mundo da família do meu pai foi funcionário do Banco do Brasil. Eu não queria aquilo. Eu fui contra isso. Eu rompi para poder seguir o que eu mais queria. E aí talvez você está aí seguindo a carreira, seguindo alguma coisa relacionada ao teu propósito de vida porque alguém disse que você deveria seguir. Você está morrendo de medo, medo de desagradar. Medo de não ser amado. Segundo medo. Medo de não ser bom o suficiente. Medo de não ser bom o suficiente. O medo de começar e não dar conta. O medo de começar e parar. O medo de começar e falar, pô, não consegui tocar. E aí eu sei, te dá um cagar sobre o carrinho de churros, né? Pois é. Porque vai que você começa e não dá conta. Te dá um cagar se fazer uma live. Vai que você faz uma live e ninguém aparece. Vai que você faz uma live e não vende. Pois é. Vai que você coloca tua mensagem na internet e não avança e não faz rodar. Eu entendo isso. Só que qual é a grande questão? Vocês estão querendo controlar o futuro. Vocês estão querendo controlar o inimaginável. Vocês estão querendo controlar possibilidades que nem apareceram para você ainda. Você começa, aparece em percalços. Você aprende alguma coisa e você avança. Aparece em percalços, problemas. Você aprende alguma coisa e você avança. É um jogo de avançar, encontrar problemas novos e resolvê-los. Avançar, encontrar problemas novos e resolvê-los. Avançar, encontrar problemas novos. É isso. Só que você não. Você quer sair de uma linha reta daqui para chegar até lá. Você quer sair onde eu não tenho nada e onde eu me tornei um astro em alguma coisa, me tornei milionário em alguma coisa. Você quer sair... Não, não vai funcionar em uma linha reta. Você vai funcionar em um processo mais ou menos assim. Onde você vai... Cada percalço que você tiver, você tem que aprender alguma coisa. Porra, isso é muito simples. Só que é muito mais fácil, muito mais fácil ver todas as possibilidades que justificam você não fazer nada. Todas as possibilidades que justificam você não fazer nada. Não fazer absolutamente nada. Não faz mais sentido você ficar parado aí nesse perfeccionismo todo. Não faz mais sentido você ficar aí se escondendo atrás. Ah, eu não sei tudo. Eu não tenho todos os recursos, mas é difícil, mas é complicado. Mas no Brasil é complicado. Para com essa história. Para com essa história. O Brasil é um dos países que está mais formando milionário nos últimos anos. Para com essa história. Para com isso. Para com essa história que você está contando para você, por favor. Não. Existe um poder ilimitado aí dentro. Existe a possibilidade magnífica de você começar alguma coisa num nível diferente. sair dessa zona de conforto, sair dessa treva que você está aí, onde você talvez não realiza nada, onde você não vive a tua mensagem, a tua missão. Para com isso. Para de contar essa história para você. Pelo amor de Deus. Eu fico maluco com isso. Eu estou te dizendo isso pelo seguinte. Minha vida está resolvida. Minha vida está resolvida. Eu não precisaria vir aqui hoje, segunda-feira de manhã. Daqui a pouco eu vou para a academia. Eu não precisaria estar aqui tentando convencer você de alguma coisa. Eu não precisaria estar fazendo isso. Mas é que eu fico enlouquecido por como a cabeça das pessoas estão. Como a cabeça das pessoas estão justificando. Aí a pessoa vai lá e não consegue, por exemplo, escalar o que ela faz. E ela fala, ah, mas não é fácil assim. Não é tão... Eu não estou dizendo que é fácil. Eu nunca falei que nada é fácil. E esse é o problema das pessoas. Elas querem algo fácil. Você vai lá no post do Churros lá e você vai ver lá as pessoas falando, ah, mas não é fácil. Porra, mas me diz o que é fácil. Eu não estou prometendo nada fácil para ninguém aqui. Nunca prometi nada fácil para ninguém. Eu estou prometendo algo possível. Eu estou mostrando possibilidades. Só que aí você quer o fácil. E aí ninguém consegue te ajudar. Você quer o fácil. Cara, nada que é relevante de fato, que é importante de fato é fácil. Poxa, tocar um casamento incrível por muito tempo não é fácil. Criar um negócio que impacte a vida das pessoas, seja com churros, seja com educação, seja com... Não importa. Não é fácil. Se tornar uma pessoa que aumenta músculo e reduz gordura não é fácil. Ser uma pessoa que consegue, sabe, ter abundância financeira, conseguir contribuir na vida das pessoas com dinheiro, fazer filantropia, não é fácil. A vida não é sobre o que é fácil. Não é sobre isso. É sobre qual é o desafio que eu preciso ir para me tornar um ser humano diferenciado. Qual é a jornada que eu preciso ir para desenvolver virtudes? Para desenvolver virtudes. Aí vocês também estão aí tentando mapear todos os possíveis problemas que vão acontecer se você for para algum lugar. Porque você é o quê? Você é a porra de um controlador. Você quer controlar tudo. Você quer ter certeza de tudo. Você tem vício em certeza. Vício em controle. E aí você não faz nada porque você não consegue saber tudo o que vai acontecer ao longo do projeto, do processo. Aí quando alguém te diz que algum problema pode acontecer lá na frente e você não tem resposta para esse problema, você não avança. Mas é óbvio que você não vai ter resposta para um problema que você não está pronto para lidar com ele. É quando o problema chegar, você tem outras musculaturas que hoje você não tem. Mas um dia aquele problema, que pode ser que aconteça quando você realizar alguma coisa, vai acontecer. Mas aí você vai ter musculaturas novas. Você vai conhecer pessoas novas. Você vai ter um networking novo. Caramba! Para de contar essas histórias para você. A realidade faz parte dessas histórias que você conta para você na tua mente. Eu falo bravo assim, eu quero demais que você construa uma vida épica, uma vida abundante. Que você vá para uma jornada onde você se desenvolve humanamente. Tá bom? Pensa nisso. Beijo grande. Ótima semana para você. Faça da tua vida uma obra de arte. Dá o teu melhor. Até mais.